Música No mesmo lugar espero conhecer Eu te acompanho onde quer que vá Música Vou curar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você quer rolar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Por onde tu andas que não vem mais viver Segura, vamos ver! O mesmo lugar espero em tudo isso Eu te acompanho onde quero que vá Se bate a saudade, vem-me pela loucura Vou te amar, vou te amar, vou te amar Me chamar de papazinho quando você precisa Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou te amar, vou te amar Eu te amar, vou te amar